Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui no Rio de Janeiro, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. E o vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para a Suzana Faini, essa grande atriz que marcou história na televisão brasileira. Ela que participou das duas versões de Selva de Pedra e mostrou assim o seu talento. Além de atriz, uma grande bailarina que deixou a sua marca. Nós não poderíamos vir ao Rio de Janeiro e deixar de prestar uma homenagem para ela. Uma homenagem simples, mas feita com muito respeito. Vamos lá. Linde. Filha, é isso. Você está lindíssima. É. Está mesmo. Está linda. Quanto menos se falar o nome dessa garota, quanto menos se lembrar essa garota, para ele vai ser melhor. Eu sinto falta do Tupan. Ele me fazia tanta companhia. É isso aí, pessoal. Chegando aqui no túmulo da Suzana Faini, né? É esse aqui, ó. Esse é o local onde ela está sepultada, né? Aqui tem o jazigo da família dela, ó. Família Faini. E aqui do lado tem outro jazigo que também pertence à família dela, ó. Família Faini. Só que ela está nesse jazigo aqui, segundo a administração do cemitério, né? O seu nome completo é Miriam Suzana Faini, mas conhecida apenas como Suzana Faini, né? Ela nasceu em São Paulo no dia 9 de março de 1933 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 25 de abril de 2022. Foi uma atriz e ex-bailarina brasileira, né? Ela faleceu, pessoal, com 89 anos de idade, né? Ela que fez muito sucesso na televisão, principalmente na... Ela participou das duas versões da novela Selva de Pedra. Ela que faleceu em decorrência de complicações da doença de Parkinson. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Ela que faleceu no dia 25 de abril de hoje. Ela que faleceu no dia 25 de abril de hoje. Ela que faleceu no dia 25 de abril de hoje. Amém. 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 É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para essa grande atriz e bailarina, Suzana Faini, mostrando o local onde ela está seputada. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela sua história, pela sua memória e por todos os seus familiares. Para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Amém.